A Rua do Bom Jesus, Rua do Bom Jesus eleita a terceira mais bonita do mundo, do mundo, com esses casarios, olha só que elegância, né? A Rua do Bom Jesus é a mais antiga da cidade, abriga também a primeira sinagoga construída nas Américas, mas além da parte histórica, o bairro recebeu modernos restaurantes, área de lazer, vale a pena você dar uma olhadinha aí, final de semana, né? Vem comigo. Um happy hour pelo Recife Antigo pode garantir uma vista como essa. Desse restaurante, que fica na Avenida Alfredo Lisboa, em frente ao Porto do Recife, dá pra ver a capital pernambucana em um ângulo de 360 graus. Daqui os clientes podem apreciar, além da privilegiada vista para o mar e para o Recife, a vista para a linda. Tem ambiente descolado e foco na boa gastronomia. O proprietário, Rafa Vasconcelos, inaugurou o local há dois meses. Ele também é o chefe do restaurante e lembra como começou a relação com a gastronomia. Para aumentar a renda familiar, a gente sempre participou do Carnaval de Olinda, vendendo cachorro-quente, sanduíche natural, macaxeira. A gente teve lanchonete no centro de convenções, minha mãe sempre levou lanche para o trabalho para aumentar essa renda. E de oito anos para cá, eu mudei de profissão, eu era publicitário. Eu migrei aí para a gastronomia e, graças a Deus, vem dando certo. Os restaurantes modernos são um atrativo a mais para os frequentadores do bairro. Mas a tradição ainda faz muita gente vir se divertir, curtindo a história do Recife Antigo. A Rua do Bom Jesus, que foi eleita a terceira rua mais bonita do mundo em 2020, reúne muita gente. Principalmente à noite e nos fins de semana. Vamos frequentar o Recife Antigo, né? É um centro cultural de lazer e esporte que cabe em todas as tribos. É um programa para a família, para os amigos, um lugar de se encontrar com todos. E tem lazer para todos os tipos de gosto. Olha, pelo que eu estou observando, essa área ali, rio e mar, né? É do porto, esses armazéns, as reformas que já foram feitas e as obras que estão em andamento. Daqui a um ano, dois no máximo, você não reconhece mais. Até porque vai ter esse hotel aí, ó, que é uma marina. E tem uns armazéns, eu nem sei o que eles vão fazer. Está tudo em obra. A gente foi por cima para mostrar para vocês com o drone. A gente está mostrando em cima e está mostrando a parte do cais. E está mostrando também do outro lado como é que está a obra. Você viu a outra imagem? Ó, ó. Ó, 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 dentro do armazém. Está vendo aí, ó, dentro do armazém? As torres gêmeas e tal. Olha os armazéns aí, ó. Tem aquela imagem do hotel, já do rio, não, para a gente ver do outro lado. Como é que... Ó, a pessoa que chega pelo barco, ó. O que vai ver, ó. Está vendo aí, ó, essa imagem? Aí quem entrar de barco... Ó, olha essa imagem linda. Daqui a um ano, dois, você não reconhece. Olha só como é que está o hotel, ó. Que vai ser uma marina também. Eu gostei. Acho que está ficando bonito, legal, tá? O hotel de quatro estrelas vai ser a maior marina internacional do Nordeste. Esse hotel é um hotel, mas é marina. É a maior marina hotel do Nordeste. Já o Centro de Convenções terá capacidade para receber eventos com até 4 mil pessoas. Foram investidos 140 milhões de reais para esse projeto. Para esse projeto. O prefeito do Recife, João Campos, ressaltou a importância dessa obra para a cidade e também a questão do emprego. Porque já tem muito emprego com esse empreendimento. Vejam. É uma ação muito importante a gente poder captar investimentos privados. Gera emprego durante a construção da obra e empregos durante o funcionamento. Esse equipamento deve gerar mais de 2 mil empregos na cidade, de forma direta e indireta. A gente está falando aqui de mais de 200 leitos, 200 quartos que serão criados. Serviços de alimentação, de entretenimento. Serviço de uma marina internacional. Então, o que é que possibilita? Hoje, por exemplo, 2.300 veleiros passam aqui pela frente e não conseguem parar na cidade, porque aqui não tem um equipamento para recebê-los. Com esse hotel marina internacional, a gente vai poder receber esses veleiros internacionais, receber regatas, receber competições esportivas. Tudo isso tem um significado muito grande, porque a gente gera oportunidade, gera emprego, gera renda para a nossa cidade. Um hotel aqui no centro, certamente, vai ser um divisor de águas. Antes e depois dele, a capacidade de fomento turístico no centro. Olha, eu fiquei impressionado com o andamento da obra, principalmente do nosso drone. Bota a imagem que a gente fez. A gente meio que invadiu aqui para mostrar como é que está exatamente agora. Está vendo aí? Os armazéns antigos que estão em obra, centro de convenções que vai ser realizado com capacidade para 4 mil pessoas. E essa marina que vai ser um hotel. Tudo isso na área central do Recife. Tudo isso na área central do Recife. As imagens são do Afonso Bezerra, viu gente? Nosso querido Afonso Bezerra. Muito grato, Afonso.